Esse lance poderia ter sido decisivo. O Brasil envolvia a defesa holandesa e a bola sobrava para Jair, que não soube faturar a vitória. Quando o segundo tempo começou, o jogo era igual. Os holandeses mais inquietos, os brasileiros... Mais nervosos ainda ficaram os tricampeões, que começavam a lançar bolas sobre a área adversária, tentando empatar no Abassa. Veio então o segundo gol da Holanda, em impedimento. O tetracampeonato estava cada vez mais distante. Os grandes craques decepcionavam, e os minutos finais eram jogados em clima de desespero para os brasileiros, enquanto os holandeses desciam todos para a defesa. Foi assim que o Brasil saiu da Copa, vencido pela Holanda, o Timão de 74.